E aí Eu acho que é Não, o novo é o de gelo Que saiu agora Ah, o de poes não tinha, pode crer Caramba, bonitão ele, né, mano? Bonito, né? Bonitão, mano Depois eu vou pintar ele, mano Vou pintar ele de amarelo, cara Nossa Nossa, velho, olha isso Mudaram muita coisa no Ark, mano Kaysen, 85 85 Tem que chegar a nossa Kaysen, Terra Nova I have sandal for you, bro Thank you Eu gosto de Sunday Sunday Novo nível disponível Acesso inventário para aplicar Ó Já evolui só de andar com o dragão Olha Sou zica mesmo, hein? Agora você tem que prestar atenção aí O jeito que você vai upar o char Porque agora não tem como mais resetar toda hora os talentos Você só pode resetar uma vez em cada level Por exemplo, você tá level 1 Quer dizer, você pegou level 2 Aí você pode tomar o negocinho lá de resetar Beleza Aí você for tomar de novo Já não tem como Só no level 3 Entendeu? Um a cada level Entendi Então Não é mais aquela festa, né? Do antigo Aham Olha só o rio lá embaixo Que louco, mano Peraí, deixa eu Ele tem tipo um oásis aqui, né? Ó Aqui Tem Já liga o seu gama Deixa eu já te ensinar Você liga o gama E também você tirar As As Bindes, né? É Você vai lá no F3 Ah, agora sim, velho Eita Ajuda pra caramba, né? Nossa, mano Ainda bem que eles colocaram isso, mano Pronto, vambora Vambora, hein? Já mudou a subir Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa Mas tá beleza, vamos lá A base fica aqui, ó A gente tava lá no Bilisco Azul Não sei se você consegue enxergar Você tem uma direção mais ou menos Aonde fica Ah, sei, sei É Só vim reto, ó É nesse A base principal é aqui em cima Onde fica o grosso Acho que vai dar uma lagada aí Já começou Caraca, mano Aqui é o galpão principal Onde fica os bichos Alguns bichos mais fortinhos Que eles guardam E aqui embaixo A área de craft Qualquer coisa que você quiser construir Armadura A arma Outro Você também pode entrar nesse galpão Tem os vaults É liberado Não é o esquema Que tinha lá na lab De rank Não tem isso Você tem acesso a tudo A tudo mesmo Qualquer coisa E qualquer bicho também Você pode montar Não é que nem lá no Que tinha Rank de montaria Também, né Tá E o trabalho vai ser Aqui nessa base? É Aqui Quando você Quiser farmar Alguma coisa Ferro Pedra Cascalho Fazer pólvora Carvão É tudo aqui Olha aqui Aí tem os mamutes Os mamutes Farmar madeira Você pode usar um Quetz Pegar um Porque sempre Vai alguém Pra te ajudar Também Que é bom Aí aqui Vou te mostrar Como é que faz A saída A saída do lugar Você vai rodeando Aqui o lugar Vai rodeando Olha, tá cheio de bicho Acho que aqui Os bichos de botar ovo Se não me engano Acho que é aqui Vou trocar de lugar Não Trocaram de lugar Vai tá Beleza Aí você vai vindo aqui Vai rodeando Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Mano, é bicho pra caramba Bicho pra pôr Aí aqui É a entrada É aqui onde a gente Vai fazer a defesa Quando os fulaninhos virem Ver se é o primeiro local A ser atacado Vai ser aqui Olha o tanto de Tá vendo essas plantinhas Na entrada Sempre que der Se alguma morrer Tem que repor Então sempre De vez em quando Dá uma olhadinha Pra ver se não tá Faltando alguma Porque essa vai ser A nossa função De resto É de boa Manter a casa em ordem Manter a casa em ordem Aí aqui é a nossa área De breeding Aqui é onde a gente Vai cuidar dos bebês Dos bichinhos Bebezinhos Certo Deixa eu pousar aqui É meio O ruim do dragão é isso Ele é meio Ele é uma carreta Tem ovo lá Mas era bom Pegar um ovo Bem forte Fazer um DNA Mega Blaster Hiper Megasauro É o dragão Ele é o único Que não dá pra gerar filhote Você tem que pegar o ovo Lá na Na Pode descer No ninho Oi? Pode descer Ou você vai Mais em algum lugar É só vou Só mostrar o último lugar Que é dentro Aqui é o galpão Essa porta Que louca Mano É É o tec Porta tec Pronto Chegamos Aqui vai ser a nossa casa Se quiser pode descer Que aí você já Conhece aí Aí tem As águias Que estão Esse tanto de águia Que tá aí Eu brilho aqui É tá Tem luz aqui Baixei tudo Brilho aqui Mano É bem iluminado Mesmo Cego De tanta luz Tem É Bom Aí É isso aí Aí é pra alimentar Aqui embaixo Deixa eu te mostrar Aqui os aposentos Onde que você foi? Desce aí Desce aí Desce a rampa Vou subir É Embaixo Do lado da rampa Tem uma entradinha Bem do ladinho Ah vive O drum bass Tá aqui do lado O drum bass Ele é uma bass Essa porta Até que eu pensei Que encostava Já É Ela já abre Aqui os caras Tiram a opção De ela abrir Automático Eu acho que Tá atrapalhando Então Aí aqui Tem uns Coxotec Tem uns Coxotec Normal De preferência Sempre usa os Coxotec De última geração A comida Demora muito mais Pra estragar Aí aqui Você joga carne Você já sabe Sim Sim Só não Só não Como falam Não tive contato Muito com esses Baratas Dos tech Mas sei o conceito Mas nunca Mexi nele A diferença É que o tech Ele só Estraga O tempo de estragar É menor Mano É uma mão na roda Isso Agora Larga aí Já era Não precisa nem Pôr carne Põe cozida Pra garantir Mesmo Mas nem precisa Pôr cozida Aí aqui tem As churrasqueiras Quando você quiser Assar as carnes Porque vai precisar Dos cilhotes Isso Aí aqui Tem os besouros Tá vendo Você pode ir colhendo Os cocôs Dos bichos E põe o cocô Dentro do besouro Aí ele já brota O fertilizante Que é o que a gente Vai usar nas plantas X Exatamente Aí já deixaram Tudo aqui perto Pra Pra facilitar Ou você pode usar Essa fiome Que usa fruta branca Na fiome Ela caga Igual louca Lembrando Tô lembrando Isso aí De resto A gente vai Jogando E vai aprendendo Porque também Tem algumas coisas Novas aí Que eu nem Eu mesmo sei Muita coisa entrou Ah tem Ah tem as geladeiras Aqui ó Se quiser ver Aqui eu tenho Uns ovos Fertilizados Tem ovo de rex Aqui Tem ovo de dragão Acho que se não me engano Tem um de dragão Aqui Tem um dragão Aqui de Dois dragão 25 É level 25 Depois vou ver se eu pego um ovo Pra você Qual o dragão Que você tem preferência Se tiver como escolher Eu quero ver os novos Então é o de gelo O de gelo Acho que é o mais recente O de gelo tem que ver Como é que pega lá Que eu não sei se é Quanto tempo fica Pra deixar ele Já comendo Assim de boa Ah mano Eu tenho que ver Que eu também não sei Mas se eu não me engano Pra ele pegar Cocho Pelo menos É que ele vai leite Não é carne É o leite de dragão Leite de dragão Tem que ensinar Você pegar leite de dragão Mas é suave Se eu não me engano Acho que é um Dia e meio Um dia Dois dias Nossa Que bicho é esse aqui Mano Ele Nossa Que bicho é esse Mano Acariciar Ele é suave Mas a cara dele Não é humilhável Não É um cachorro Sei lá Que que é isso É a hiena Será Deixa eu ver Deve ser uma hiena Domado por BLDX Badger Pack Ah Essa aqui é filhote De Não é filhote É filhote de Teresinha Olha que bicho Filho da porra Mano Olha que cara Parece um pitbull Mano Ah não Não é você não Aqui Nossa mano Ele é Alpha Tá ligado Nossa Consegui Consegui fazer um piteiro Preto Mano Nossa Vem ver Oscar Esse bicho aqui Não sei se você já viu Preto e vermelho Olha a cor desse piteiro Mano Onde você tá É na parte de cima Nossa Que cor bem louca Vem Deixa eu ver se eu conseguir aí Ah é pra cá Eu tô na parte de cima Mano Deixa eu ver se eu acho Tu Tô vendo o teu nick Acho Mas então Põe bem pra lá Ah tô vendo os piteiros aqui Mas onde foi tu Que eu quero ver Esse piteiro aí Eu preciso Tamar um piteiro Porque é Pra pegar Aqui ó Eu aqui Aqui ó Aqui ó Tá bem na minha frente Olha Olha esse preto Eu nunca tinha visto Esse preto É um preto bem preto Que eu lembro Que era a gente Fazia gambiarra Pra deixar preto Mano É Isso aí é É genética Não é com Pintada Não é pintada É genética mesmo Caraca Bem louco Nossa Eu adoro Voar de piteiro Eu Nossa Saudaro Peraí mano Que a gente tava vendo Um bagulho aqui no ar Eu vou É Quando você puder Tiago É Você me dá um toque Pra eu te arrastar lá No Discord Pra você conhecer o pessoal Fechou Eu vou ter que sair aqui Por causa da mulher Que ela vai dormir Mano Uhum Mas tá aí Seja bem Firmeza mano Valeu mesmo Por convidar aí Na guild Tamo junto Na tribo Pei da pão Olha o rex azul Aqui mano